Vamos lá, e falando do Campeonato Brasileiro aqui no canal, né, obrigado a vocês todos, né, que estão inscritos, né, tem novidades aí no canal, daqui a pouco a gente vai fazer promoções para que vocês possam, né, vir aqui no Baita Amigos, vir aqui na Band, né, poder vir assistir os donos da bola, né, o que é muito legal. E tem outros brindes também que a gente vai, chuteiras da Adidas, vai ter bola, vai ter camisa, vai ter troféus, vai ter muita coisa legal aí para vocês do canal, aqueles que realmente sempre participam com a gente. Falando da rodada do Campeonato Brasileiro, quando você tem um São Paulo que ganha o jogo, né, de uma maneira que o árbitro interfere em quase tudo, né, imagina só se fosse o Corinthians, né, daria no Jornal Nacional, daria em todos os lugares, o dólar estaria a 10. Primeiro, falta em cima do jogador da equipe do Ceará. Sequência de jogada, 32 segundos, sai o cruzamento, o Bruno Pérez faz o gol. O gol não foi regular, mas teve falta. E se tivesse marcado a falta, não teria o gol. E a maior vergonha, não dar o pênalti do Reinaldo. Não dar o pênalti do Reinaldo mostra como é bom, né, jogar em clube grande, né, e segue o líder, e segue o líder. É muito legal jogar em time grande. Boa, só o Corinthians que as pessoas ajudam, né, o São Paulo, ninguém ajudou, né, contra o Ceará, que pode cair para a Série B e foi trucidado pela arbitragem no último jogo. Só que ninguém fala, para dar audiência para os caras, os caras falam aquilo que é interessante, mas aqui na Band, no meu canal, aqui não tem essa, meu irmão. Você sabia que mais de 100 motos são roubadas por dia só em São Paulo? Você sabia disso? Mais de 100 motos são roubadas por dia em São Paulo. Não faça parte dessa estatística. Faça parte da GSSEG. Recuperação Veicular. E se você fizer parte da GSSEG, você não vai ter problema nenhum, porque você vai ter uma proteção veicular. GSSEG.com.br ou você liga 30 36 24 54. Não faça parte dessa estatística das motos. Mais de 100 motos são roubadas todos os dias em São Paulo. Então não faça parte dessa estatística. Faça parte da GSSEG.com.br. Recuperação Veicular. 30 36 24 54. Não faça parte da GSSEG.com.br.